As imagens de câmeras de segurança mostram a dinâmica do crime. Às 2h23 da tarde do dia 19 de novembro de 2023, os criminosos chegam de carro na praia de Itaparica, em Vila Velha. Repare que eles desembarcam e seguem sentido contrário ao veículo. Agora, nesse outro vídeo, a gente vê um homem andando na calçada. Os bandidos surgem correndo atrás dele e anunciam o assalto. A vítima corre e é nesse momento que um criminoso atira. Eles perceberam uma potencial vítima que estava num quiosque na frente da praia. Quando essa vítima foi ao seu carro estacionado, logo na rodovia, na principal, buscar um objeto, chegou esses dois indivíduos, de forma covarde, tentaram roubar o cordão dele. Ele, sem nenhuma reação, é importante dizer isso, sem nenhuma reação, apenas tentou correr. E o Bruno, de forma covarde, atirou pelas costas dele, vindo a perfurar o pulmão. E, por muito pouco, não acontece um mal bem maior. Esse da foto é o Bruno Eduardo Figueiredo Dias, de acordo com a polícia, mais conhecido no mundo do crime, como Gebreu, de 21 anos. Ele seria o homem que está com a camisa listrada no vídeo e que teria realizado o disparo. Conseguimos prender em flagrante esse criminoso e, aprofundando ainda mais a investigação, descobrimos que não se tratava apenas e isoladamente daquele fato. Eles estavam formados por uma quadrilha composta de seis indivíduos que estão alugando veículos para estarem cometendo esse tipo de crime, esse tipo de roubo e também tráfico de drogas na região de Praia da Costa, Itapuã e Coqueral. De acordo com as investigações da Polícia Civil, essa quadrilha fazia o seguinte. Cada integrante tinha uma função. Dois eram responsáveis pelo roubo, sendo que um portava a arma. O outro era o motorista, que levava e dava a cobertura na hora da fuga. Outros dois iam até a locadora e escolhiam o veículo e também faziam o pagamento. Já o sexto integrante era companheiro de uma pessoa que trabalhava na locadora de veículos e essa pessoa facilitava na hora do aluguel. Eles alugavam, pagavam em dinheiro e devolviam o veículo. Eles davam toda a maquiagem de uma transação lícita sem problema nenhum. Porém, eles utilizavam esses carros para estar cometendo roubo e movimentação de tráfico de drogas. Quando foi detido, Bruno confessou que a atirou, mas negou fazer parte da quadrilha. O adolescente foi apreendido no mesmo dia do crime e, segundo a polícia, permanece no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado, o IASIS. O menor e o maior que atirou estão presos e apreendidos. E o Bruno, no momento da prisão em flagrante dele, ele, apesar de ter confessado, ele começou a falar que não sabia onde estavam as roupas, não sabia onde estava a arma. Porém, a partir do momento que ele percebeu que a polícia já possuía bastante informação, ele nos levou aonde ele abandonou a camisa, o que qualificou ainda mais a prisão em flagrante. A arma utilizada no crime não foi localizada. Todos os envolvidos foram identificados e responderão por dois crimes. E os outros que participaram desse crime também vão responder pelo crime de latrocínio tentado e associação criminosa. Suas prisões já foram representadas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Obrigado.